Música O dia 4 de outubro homenageia um dos santos mais admirados pela comunidade católica romana, o São Francisco de Assis, o padroeiro dos animais e da natureza, também conhecido por ser um santo dos pobres. Ele nasceu na cidade de Assis, na Itália, em 3 de julho de 1182. Porém, ao voltar de uma guerra, resolveu abandonar a riqueza e servir ao seu semelhante. E é este o santo padroeiro da nossa cidade e para celebrar o seu dia, fiéis se uniram na igreja que leva o seu nome. É São Francisco, né? E nós franciscanos dizemos nosso pai São Francisco. Porque tem fundamento isso, sabe? É como que a gente nasceu de novo compreendendo São Francisco. Eu considero a maior graça da minha vida ter encontrado São Francisco de Assis. porque fui provocado a ler textos dele, até traduzir todas as fontes franciscanas. Tem um livrão aí com 1.600 páginas com tudo. Então, nosso pai São Francisco, a gente como que renasceu ao tê-lo encontrado. A gente não foi o mesmo depois de encontrar São Francisco. Esse é o nosso pai. Essa cidade eu tenho como pai também, né? Porque foram freis motivados por ele, foram freis cativados por ele, que aqui plantaram a fé cristã. Ele é só um protótipo da fé cristã, da fé cristã católica, né? São Francisco de Assis. Ele não inventou coisas. Aquilo que a Bíblia diz que é o coração humano, ele vivenciou, ele experimentou, né? Aconteceu nele tudo aquilo que a Bíblia diz que é o essencial, que é o coração do ser humano, né? Foi nesse embalo, digamos, que os frades chegaram aqui e começaram a falar de Deus, da fé, de Jesus, do evangelho para esse povo. A celebração reuniu quase todo o clero das igrejas católicas da cidade. Fieis de outras paróquias ali estiveram para ouvir o bispo da diocese. Foi também um momento de alegria e agradecimento pela cidade que moramos. Estamos vivendo um momento muito bom no município de Morama. A gente tem avançado em alguns setores. A comunidade se comporta como cidadãos mesmo. Então, é muito interessante que a gente também valorize o nosso Moramense, que tem realmente contribuído para que a gente tenha esses avanços e nós tenhamos essa paz no município de Morama. É a cidade das famílias. É isso que a gente quer, que entregar a cidade para a família Moramense. Após a missa, houve um momento de confraternização com o almoço que foi servido nos salões da paróquia. Mais de 400 pessoas estiveram reunidas ali para aproveitar este momento. E no final das festividades, centenas de animais foram trazidos por seus donos para receber uma bênção especial. No final da celebração, o bispo da diocese abençoou a cidade.